Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do YalabaCast, o seu canal de podcast. Hoje a gente fala sobre o mundo de relacionamento com o cliente e todos os assuntos que também fazem com que ele aconteça para que a experiência do cliente cada vez mais seja promovida de uma forma com sucesso. Então a gente fala bastante sobre liderança, a gente precisa falar sobre experiência do colaborador e a gente também precisa falar sempre sobre diversidade, porque onde nós apostamos em cada vez mais, nos vermos e estarmos nos lugares é onde a gente potencializa também resultados. Então só essa é a temática que a gente sempre aborda aqui no canal e é sempre bom ter vocês aqui conectados com a gente. E para saber, obviamente, que vocês estão curtindo todos os episódios, sempre gosto de enfatizar para que vocês curtam, comentam e compartilhem também, para que a gente saiba disso. E se você está no canal do YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, deixa lá para você receber as ativações, as notificações quando tiver um episódio aí no ar disponível para poder subir para vocês, mas se você é daquele da plataforma de streaming, nós estamos no Spotify e também estamos na Apple Podcast, onde você pode acompanhar também os episódios. E aqui o meu livro, aquele que dá o título aí ao nosso canal, né, Pessoas no Centro dos Negócios, que você também pode aproveitar para adquirir pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Vou ter um prazer de encaminhar para você com uma mensagem e você receber na comodidade da sua casa e você poder compreender bem como, de fato, a gente pode trazer e construir uma cultura centrada nas pessoas. E posso dizer para você que é a forma com que faça que a gente obter resultados sustentáveis nos negócios, para que a gente possa realmente ter coisas, uma cultura organizacional solidificada e bem estruturada. E agora quero aproveitar, né, e agora chegou o momento, na verdade, de apresentar o convidado que eu tenho aqui, que a gente vai falar sobre um assunto para mim que é super importante dentro do mundo dos negócios, é algo que, numa construção de visão, as comunidades se tornaram aí e vem hoje se tornando cada vez mais um ponto de estratégia para que a gente possa obter resultados. Então vai ser um dos assuntos, a gente vai passar para alguns, óbvio, e esse vai ser um dos assuntos que eu vou falar com Israel Urias, que eu chamo, né, a gente chama de Isra, tá, isso aqui é só para quem é mais íntimo, que é comunicador, palestrante, criador de conteúdo, especialista em experiência do cliente, sucesso do cliente e gestão de comunidades. Ija, seja bem-vindo, que bom ter você aqui, prazer poder te receber e você poder compartilhar com a turma e o seu conhecimento da sua trajetória com a gente. Uau! Eu estou muito feliz de estar aqui, gratidão pelo convite, para mim é uma referência estar aqui nesse espaço, né, você é uma referência, uma inspiração, então muito obrigado pelo convite, estou bem animado para esse bate-papo, para trazer aqui algumas ideias, algumas reflexões, contar um pouco da minha vida de um jeito diferente. Acho que eu já falei até o momento de um jeito sobre as minhas experiências, mas eu quero contar quem é o Isra, então muito obrigado pelo convite, eu estou animadíssimo, de verdade. Ai, que bom, fico feliz. Vocês vão conhecer um pouco mais, né, gente, mas vocês já estão vendo aqui essa figura que é uma persona, que você pode ver que estilo aqui não falta, e eu gosto assim, entendeu? Quando a pessoa tem ali aquele estilo, aquela coisa e cores, porque eu também empurveço a pessoa bem de cores, tá, gente? Hoje eu estou um pouco mais aqui neutra, mas eu gosto bastante das coisas de cores, mas, Isra, para a gente poder dar um start, e a gente poder seguir nessa linha de construção aí, de raciocínio sobre comunidades, que para mim é algo que as pessoas precisam entender mais como ela funciona, e entender a estratégia e do que aquilo traz de benefício para a gente, né, para a gente que eu digo negócio, empresa, enfim. Então, como que uma comunidade, realmente, primeiro que ela precisa ser bem estruturada, né, bem construída, porque eu acho que, acredito que esse é um ponto diferencial, como que ela impacta diretamente para a experiência do cliente, e principalmente também para a reputação da marca? Uau, sensacional. A primeira coisa que a gente entende do impacto de uma comunidade é na relação, né? Deixa eu até trazer um outro contexto. Eu venho de um mundo de atendimento ao cliente, venho da parte de suporte, venho do mundo de hotelaria, comecei com o mundo de hotelaria, e ali eu começo a entender como é que funciona essa relação entre quem eu sou, pensando marca, e o cliente final. Só que se a gente fala somente na relação de compra e venda, é uma janela muito pequena, né? A gente está falando de uma interação que eu mando uma comunicação, ele vai lá, ele compra, a comunidade, ela tira o cliente desse cenário de dois pontos de contato somente. Ela traz uma estratégia de fazer com que a marca entre na vida da pessoa, né, mais, né? Que ela esteja presente não somente no meu momento de compra ou no momento de decisão de compra, né? A gente fala de jornada, então a gente já sabe que a decisão de compra, ela começa muito antes do momento ali do final. E a comunidade, ela reforça essa relação. Então, eu vejo algumas empresas e eu me inspiro em grandes empresas, pensando em comunidade, a gente pode trazer aqui alguns nomes. A Harley Davidson, todo mundo conhece a Harley Davidson. E aí, é interessante olhar como, mesmo sendo um produto que já foi vendido, a pessoa ainda tem o interesse em se relacionar com a marca porque bate em um status, porque bate em um senso de pertencimento. Então, essa estratégia de trazer uma comunidade para dentro da estratégia de venda, né, para dentro do movimento de venda como um todo, da relação com o cliente, ela é específica porque ela direciona uma experiência que eu entrego no momento de um ponto de contato, mas ela se dura dois, três meses depois. E é o jeito mais rápido da gente expandir a nossa base de clientes, porque eu não tenho somente uma pessoa falando. Eu tenho uma comunidade falando e explicando sobre aquilo. Só que explicar sobre a experiência do cliente dentro de uma comunidade é a interação, é a comunicação, é como me relaciono, é o que eu gero para ela de valor. Eu sou mega apaixonado por uma estratégia do pessoal da Me Poupe, né, que é a Nath Arcuri. A Nath Arcuri, ela é uma referência, né, como figura pública. Acho que tem outras pessoas que entram também nisso, mas na minha passagem com o pessoal da Me Poupe, eu consegui ver o quanto que uma pessoa, você é um exemplo, move multidões, né, traz pessoas, traz um contexto, se conecta com a história, traz um produto, mas, afinal de contas, me traz um aprendizado que está dentro do meu dia a dia. Isso através de uma comunidade, com o seu conteúdo, com o conteúdo dela. Então, a comunidade, ela traz um relacionamento com o cliente final mais longo e que não dá para se fazer só no momento de venda ou através de um e-mail, né, ou através de um conteúdo somente de um post. É uma das estratégias também, mas não é só esse ponto de contato, né. Sim, e você acredita, porque como você mencionou, né, tipo, dentro das próprias indústrias aí que você sinalizou, né, as empresas, você sinalizou as pessoas, o quanto você acredita que ter uma pessoa, né, o rosto à frente ali para poder se conectar potencializa e faz com que isso seja ainda mais sólido, né, porque as pessoas, elas querem se conectar com pessoas. Eu acredito que a gente quer saber, né, as pessoas que estão por trás dos rostos ali das empresas. Então, o quanto a gente criar os rostos ali que vão ficar evidenciados representantes da comunidade ou a própria personalidade de figura pública daquela empresa, ela faz com que isso seja ainda mais estratégico e faz com que as pessoas se conectem ainda mais. Como? Por exemplo, se eu falo no caso da Natália, né, eu vou trazer você como exemplo, pegando aqui minha inspiração. Fica à vontade. Você como mulher preta, né, que veio de uma ascensão, que tem uma história, que tem um contexto, a conexão com os seus desafios e a sua identidade como pessoa, eu, um dos motivos para eu me inspirar para você, eu trago dois aqui. Primeiro, você é uma pessoa preta, uma mulher preta que traz uma outra carga e uma outra luta e uma outra batalha. Então, a minha identificação com você, com quem é você, já cai num outro ponto emocional, já cai num outro, numa outra, vamos colocar assim, uma outra gavetinha do meu cérebro aqui. Mas aí, quando você vir e fala sobre algo que é o que eu acredito, pessoas no centro, aí já vem um outro ponto, mas pensando no seu estético, pensando no que você representa para a sociedade, é fundamental, porque eu, como seu ouvinte, como sua audiência, eu vou tentar identificar o que eu vejo de semelhante na sua realidade. Eu estou estudando agora a... como que fala? O economy creator, né? Essa parte da criação de conteúdo. E a gente começa a entender cada vez mais como é que eu consigo tirar o meu produto do meu ambiente, da minha prateleira, para colocar dentro da casa. Isso também é uma outra questão de personificação, porque eu preciso fazer, no final das contas, com que a pessoa que está me ouvindo tenha mais empatia com o que eu estou vendo. Então, essa questão de ter uma figura, né? Voltando ao ponto que você me perguntou, é uma estratégia fundamental para trazer mais pessoas. Ah, mas e Isra? Então, eu só vou trazer pessoas que são semelhantes a Yalabá? Não necessariamente, porque se, de repente, eu penso pelo tema, eu vou me conectar com você pelo tema. Não vou me conectar somente pelo estético. Sim. Ah, mas Isra? Entre muitas palavras, porque nós todos somos pessoas feias, digamos assim, eu acabei de ver um livro, feias no sentido geral, somos muito belas, né? Mas somos o mesmo padrão de estético. Ah, mas Isra, será, então, você quer dizer que o padrão estético influencia na minha decisão? Sim e não. Infelizmente, tem alguns estudos que trazem essa questão de eu vou me conectar com aquela pessoa com quem eu mais me identifico visualmente. Isso fala também dos nossos gostos. Eu imagino que você também acompanha pessoas que são mulheres, que têm mais identidade com o que você verbaliza. Então, a questão da figura que representa aquela marca, aquela pessoa, aquela ideia, aquele ideal, aquela ideologia, é fundamental e precisa ser bem amarrado. A gente vê problemas aí e crises de marcas que uma pessoa se posiciona, uma até mesmo traz uma característica que foge de tudo aquilo que a audiência procura. E aí são cenários muito diferentes, né? Não, e bacana, esse ponto, por exemplo, que você trouxe da conexão, né? Vamos dizer assim, das personas, né? Vamos colocar ali, só que a persona é real, né? Não as personas que a gente cria, que vão adquirir ali o nosso produto ou o nosso serviço. Vamos colocar nas personas que estampam. E além do tema, né? Do que ela coloca, do que ela posiciona, o quanto essa conexão ali, alinhado à pessoa, que vai por vez além da visão, né? Dos princípios do próprio negócio, mas o quanto o próprio storytelling da pessoa vai fortalecer para essa relação acontecer, para eu, de fato, me conectar. E aí eu acredito que vem um ponto importante, também que a gente fala muito hoje, atualmente, e eu falo porque eu estou também muito nesse meio, o quanto é necessário nós, pessoas, né? Nós que somos o próprio produto, né? Vamos dizer assim. Sim. O quanto que nós, quanto produtos, precisamos cada vez mais sermos influenciadores dos nossos negócios. Uau, total. Porque ninguém melhor do que nós... Para dizer... Para levar a mensagem do nosso negócio. É. Eu vejo que a gente está indo para um cenário onde a propaganda é o depoimento da vida, né? Então, é o que você vive no seu dia a dia. Então, isso é real? Isso é prático? Você já passou por isso? Eu percebo que agora, os clientes como um todo, né? Não vou dizer os clientes. As pessoas que nos cercam, elas querem saber o sentido real, né? Saímos daquele cenário de margarina, né? Aquele efeito de propaganda da margarina. Sim. Onde está ali, muito distante, falso. Não, a gente fala... Hoje a gente quer saber de... Esse celular, ele funciona mesmo? Essa roupa fica confortável mesmo? Você já... Essa é a primeira pergunta que eu imagino que os nossos seguidores e os seus seguidores devem perguntar no sentido de mais detalhe. Nossa, isso que você fez, deu certo mesmo? Porque é justamente esse ponto que a gente quer saber mais, né? A gente quer saber a realidade. A comunidade, as pessoas e os clientes querem saber a verdade das marcas, das pessoas. A autenticidade, quem são? A transparência. Eu só vou trazer um ponto aqui, pegando um gancho sobre personalidade. Eu tive uma dificuldade muito grande de entender quem eu sou no mundo, assim. de me posicionar, de entender qual era a persona do Israel, né? Sim. Por diversas experiências e acho que também faz parte do nosso processo de maturação. Então, não se desesperem. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente muda, somos seres humanos que passamos por transformação. Mas, sempre tem aquela pergunta. O que eu faço? Quem sou eu nessa fila do pão, né? E, com o passar do tempo, isso começou a se lapidar melhor, né? Eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Eu não me posicionava, assim. Eu não sabia nem falar. Eu não sabia nem investir. A gente sabe do racismo estrutural como um todo que traz para a nossa mente que nós somos pessoas feias, que nós somos pessoas rejeitadas. E isso entra num lugar de pensamento, nos atravessa e nos limita a pensar no futuro. Nos limita a pensar em quem nós somos. Nos limita a pensar o que eu consigo oferecer para o mundo. Sim. E, trazendo para o nosso pessoal, eu imagino que você também teve esse desafio de, beleza, como é que eu empacoto isso daqui para as pessoas, mas o universo, ou, nesse caso, a estrutura, diz que eu não sou o suficiente para. Diz que eu não sou, não posso estar lá. Ou que a gente está agora se sobressaindo com a diversidade, né? Resolvendo com os temas de diversidade é que é ter mais pessoas que são referências, que são inspirações, que botam a nossa cara lá e que dizem, nossa, eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero me vestir que nem essa pessoa, eu quero estar. Então, isso passa também por uma transformação interna, passou para mim, eu passei por essa transformação interna, tive que entender como empacotar, até que alguém virou e falou assim para mim, Israel, você me inspira. Aí eu, como assim? Oi! Oi, querido! Aí eu, e aí é também, né, são respostas e feedbacks bem positivos, mas para a gente começar a trabalhar outros pontos, né? Então, como é que eu me posiciono, como é que eu me destaco, como é que, de repente, eu estou na rua, e as pessoas sabem quem eu sou, sabem qual é a minha personalidade, sabem quais são os meus valores, sabem que eu sou um homem gay, que eu sou um homem preto, que vim da favela, né, que vim de um lugar onde relações humanas é diferente, né, então, as pessoas, hoje, conseguem perceber, porque eu me posicionei assim, como conseguir entender quem eu sou e como que eu consigo posicionar isso para as pessoas à minha volta, né, que tudo é relação. Sim, sim. E é importante dizer, quando a gente fala também das questões de marcas, né, da gente se conectar com marcas, quando a gente fala de marcas, a gente está falando de empresas, mas também a gente está falando de pessoas que são personalidades e que são marcas. Então, é importante a gente também ter isso bem claro, porque, às vezes, por vezes, eu falo marcas aqui, só para poder isso estar bem enfatizado, para compreender que marca não necessariamente são títulos de algumas grandes corporações, ou nomes de empresa. Não, nós somos uma marca. Por exemplo, Yalabá Lopes é uma marca, né? Quando perguntar, qual o seu nome? Yalabá. Mas qual a sua marca? Yalabá Lopes. Então, isso é uma marca. E esse ponto que você trouxe é necessário e relevante, que da mesma forma como a gente enfatiza para a questão das empresas, né, que precisam ter ali muito claro, né, quais são ali os seus princípios, né, qual é a visão do seu negócio, qual é a missão, nós, enquanto também produtos, enquanto empresas, enquanto marcas, precisa ter isso muito claro, muito evidenciado. Porque é o que vai, no momento desse, trazer a conexão de pessoas para que elas possam criar esse ponto de identificação, como você sinalizou, porque vai além do visual. Vai muito além, vai muito envolvendo aquilo, ok, ela, né, ela tem essa característica, mas quem é? Porque não necessariamente, como a gente está falando aqui, vamos trazer para o nosso recorte aqui de raça, porque, né, o que a gente pode sinalizar, porque, por exemplo, de repente nem são todas as pessoas negras que eu vou me identificar, ok, é uma mulher negra, ok, mas de repente a visão dela ou o posicionamento não está alinhado com o que eu concordo ou com o que é a minha linha. Então, a gente poder, se a gente fala de comunidade, né, a gente querer ter isso e trazer pessoas em volta para poder multiplicar ideias, né, para poder compartilhar pensamentos, a gente precisa também, e é necessário, que isso esteja exposto. Nossa! Para que as pessoas criem essa conexão. Vou te trazer um exemplo. Uma das primeiras comunidades que eu tive contato é que, na verdade, a gente entra em comunidade, nós entramos em comunidade, a gente nem percebe, né? Está muito mais intrínseco e presente nas nossas vidas há muito mais tempo do que a gente imagina. Orkut, saudoso Orkut, quem lembra das comunidades do Orkut que a gente pensa... Eu não era da minha época. Entendi. Eu só fiz estudo também. Isso aí eu vi depois, assim, mas eu não cheguei a pegar. Mas é um dos movimentos, né, onde a gente começou a fazer comportamento de comunidade. Mas eu trago ainda uma outra comunidade que eu gosto muito, que eu estou direcionando agora, que é para as pessoas de atendimento. Eu fiz um primeiro evento, o primeiro evento da minha vida foi um meetup para as pessoas de atendimento. Eu estava na Lêndico, tinha um time de 16 pessoas, era bem comecinho, assim. Eu estava num processo seletivo, eu ia expandir o meu time. E aí eu chamei... Eu falei para a galera do meu time, se vocês têm pessoas que querem aprender mais sobre esse universo de atendimento, não sobre esse X, que a gente precisa, né, cada vez mais separar esses pontos, mas sobre atendimento. Então chama essa galera para a gente discutir que a gente vai fazer um meetup para conversar, trocar ideia. Foi sensacional, assim. Foi uma experiência fantástica. Trocas. Quem lembrar desse meetup, por favor, diz aí nos comentários. Porque foi meio marcante. A gente falou sobre como é que a relação humana e a relação do universo, né, como é que a gente, um pontinho no universo todo, se relaciona com todas as pessoas à nossa volta. E falar para isso cai nesse ponto que você falou. Quem sou eu? Como é que eu me posiciono? O que eu acredito dessa profissão para o universo? Quais são os valores? E aí, nesse caso, eu estava dentro de uma empresa. Mas quais são os valores que essa companhia acredita na pessoa de atendimento? Então essa questão de... E esse é o grande desafio das marcas. Passar a humanização. Uma marca, ela não tem sentimento. Ela não tem princípios. A marca em si. Vamos trazer para o sentido prático da palavra. Ela é um logo escrito com algumas cores. É sobre isso. O que realmente faz a vida daquela marca foi o que você trouxe. São as pessoas. Então como que as pessoas, elas moldam e elas constroem o que a gente chama de cultura, mas de um jeito visível para fora, para os clientes. Quando eu vejo hoje o que eu tentei construir de posicionamento de marca, pensando ali, principalmente na Lendico. a Lendico foi um lugar onde eu trabalhei bem sobre como que a gente se posiciona. Lá a gente falava sobre você pode pedir dinheiro para alcançar um sonho. E eu comecei ali a aprender sobre esse ramo financeiro. Porque existem alguns mistérios, digamos assim, algumas fake news, digamos, que a gente entende que fazer dívida, deixa eu só até deixar bem refinado aqui, criar uma dívida não necessariamente é algo ruim. Porque a gente vira e fala hoje que assim, se você faz uma compra, uma compra no crédito já é uma dívida. O grande ponto é como é que você administra e encaixa isso dentro da sua renda. Por que eu trago isso? Porque quando a gente está falando de como é que a gente envelopa esse propósito para as pessoas de fora absorverem, passa por nós humanos. Eu só vou conseguir traduzir o que uma marca vai impactar no que o cliente está sentindo se eu, ser humano, entender como é que eu faço essa calibração. Então, além de que eu fazia muito esse refinamento, até mesmo de postagens, de conteúdo, de mensagem, porque eu estava lá desde o início, então eu estava muito nesse refinamento de como que a gente se posiciona, como é que a gente fala sobre propósito, como é que a gente fala sobre dinheiro, como é que a gente fala que estamos aqui para ajudar e não somos que nem aqueles bancos que vêm para cá para roubar o seu dinheiro e etc. Só que isso passa por um fator humano. Como é que a gente faz essa, a gente dá essa visibilidade do que uma marca consegue transmitir de sentimento e emoção. Depende da gente, dos seres humanos aqui que estamos fazendo esse intermediário. A gente precisa ter essa historialização e até trazendo esse ponto, como a gente falou aqui dessa parte da estratégia de ter uma criação de comunidade, o que que, trazendo nesse contexto agora aqui, já iniciando essa narrativa, para essa criação, o que que você considera ou o que que você, pela prática, já observou que são os maiores erros, as maiores falhas cometidas, para que de fato consiga solidificar a construção de uma comunidade e para que ela se sustente, para que não seja aquela coisa que se perca. O que que você sinalizaria aí como, de repente, os cuidados que deveriam ser observados para esse desenvolvimento, para não deixar cair por terra? Porque você criar uma comunidade, você unir, é difícil, as pessoas gerarem essa identificação, realmente se identificarem com uma causa, porque a comunidade pode ser, gente, de acordo com o seu negócio, segmento, você pode criar ela para várias estratégias e estar alinhado e às vezes a sua própria audiência, ela cria comunidade por você, de tão envolvida que ela está contigo. E depois você vai ali e começa a ajustar, alinhar, para de repente fazer um alinhamento ainda maior com a sua comunicação. E então, diz para a gente, o que que você considera aí com algumas falhas ou erros que por vezes as marcas ainda cometem para fazer, essa gestão ou para essa construção de comunidades que você já sugeriria para que as pessoas evitem quem está pensando, poxa, quero ter uma comunidade, quero criar isso, quero criar aquilo para que não aconteça e já otimize o seu tempo de percurso. Boa. Primeira coisa, planejar. E essa parte de planejar é você entender, beleza, o que que a sua comunidade vai fazer? Para que ela serve? Então, e é bem difícil bater naquele ponto de quem eu sou. Então, a primeira coisa é, qual que é o produto que eu estou entregando? O que que essas pessoas vão ter de valor aqui dentro dessa comunidade? Acho que você foi muito assertiva em trazer que existem comunidades que elas vão se desenvolver no decorrer do tempo. Então, ela começa com um objetivo, a gente vira e fala, ah, vamos reunir aqui a galera que gosta de açaí. Dá dois, três meses, a gente está falando de pessoas e receitas que falam sobre açaí. Então, muda o contexto. Então, a primeira coisa é você planejar vai ter bem claro aonde que você quer chegar no sentido de o que que eu quero oferecer para essas pessoas. A parte do lançamento é fundamental, né? Porque o lançamento, ele é aquele momento, eu não vou dizer o momento uau, porque ele pode trazer outras perspectivas, mas é aquele momento de eu estou fazendo, eu estou aqui, cheguei com uma galera que se identifica com aquilo que eu sou. Então, precisa ter um momento de lançamento. Então, planeja exatamente o que você está fazendo, mas faça esse boom, porque as pessoas gostam do boom. as pessoas precisam dessa mudança mental de eu estava nessa linha e agora alguma coisa aconteceu e alguma coisa mudou. Então, isso é necessário e a gente esquece de fazer isso, pensando em uma implantação. Depois, você precisa fazer a sustentação. Então, o erro começa, o erro e dificuldade começa aqui. Porque para sustentar uma comunidade, você precisa primeiro entender o que é valor para as pessoas. Então, volta lá para o primeiro do planejamento. Então, beleza, o que eu vou oferecer? Como é que eu vou entregar isso com consistência? Como é que eu vou ser presente? Como eu vou aumentar o interesse? A gente também fala no CS, não é somente uma entrega básica, né? Eu preciso fazer o upsell e etc. Então, também está aqui nessa estratégia de fazer com que a sustentação daquele tema seja perene. Então, pensar em estratégia, planejamento de eu vou falar sobre isso tal semana, tal semana, tal semana. Vou me conectar com a pessoa, estar presente através do WhatsApp, através do e-mail, através da rede social, através da mídia. Então, é um jeito de sustentação. Então, essa parte é fundamental. Mas a parte da sustentação, ela também precisa estar bem amarrada com plataforma. A gente entra na parte de tecnologia. Tá. Acho que isso para todos os cenários, não somente comunidade, ICX, se você não escolhe uma boa plataforma, você perde muitos anos de investimento. se você não consegue entender como isso vai entrar num fluxo, que você não vai precisar fazer o processo manual todo dia, gente, isso tem um impacto muito grande se você produz conteúdo para uma comunidade. Se você não sabe como que você vai entregar de uma ponta para outra e, de repente, a tecnologia que você está utilizando necessita de um intermediário, vou trazer o exemplo aqui, das nossas mídias sociais, o Instagram. Ele é uma plataforma de comunidade, mas eu preciso pagar, um exemplo, uma das alternativas, pagar para trazer mais pessoas. Então, a gente começa a ficar muito limitado nessa questão de utilização de alcance, uma vez que eu tenho um intermediário. Um outro exemplo foi o X, até fiz um post recente sobre isso, porque tinha uma estratégia muito montada ali de sendo uma plataforma, nossa, o Brasil, ele era um dos principais consumidores dos X, bem presente, eu também era, confesso, top trend ali era o meu vó, que era o meu VOC, o que estavam dizendo, saiu aquilo e aí você perde referência, você fala, meu Deus, o que eu vou usar agora para entender quais são os principais babados e as fofocas da semana. E aí, quando a gente fala de comunidade também, se eu não tenho uma plataforma que é consistente, que ela é fácil, porque querendo ou não, na estratégia como um todo de CM, o Community Manager em si, ele tem uma posição mais estratégica, mas existem pessoas em volta da equipe que precisam fazer o operacional, produção de conteúdo, levantamento de relatório, mapeamento de dados, mapeamento de comportamento. Então, se a ferramenta não te traz isso, lascou. Então, esse é um outro desafio referente à plataforma pensando na sustentação. Mas, uma vez que eu tenho uma plataforma implantada, beleza, está funcionando, estou ali, o que eu faço com isso? O que eu faço com esses dados? Então, um outro erro é não ter a clareza de como é que eu utilizo isso para fazer a melhoria contínua, para retroalimentar com os insights e comportamentos que a própria comunidade está dizendo. reforço a sua fala que às vezes a comunidade acontece com a própria comunidade. Os conteúdos são gerados pela própria comunidade. Ah, eu quero falar sobre tal ponto. Ah, eu quero discutir. Nossa, se bem que poderia fazer sobre... E se isso não fica muito bem amarrado, se isso não é muito analisado, se esse dado não é considerado, esquece. Esse é um outro erro fundamental. Eu vou fechar o meu último ponto desses desafios e esses erros, que é você abandonar. morrer, caiu para o terra, lá se foi. Nossa, montei aqui uma mega audiência e existe uma diferença entre audiência e comunidade, mas montei uma mega audiência, a galera está realmente consumindo, entendi ali, a galera está se interagindo comigo, beijo, volto depois de uma semana, vejo depois de um ano, volto depois de um mês e aí você perde, porque querendo ou não, a pessoa, né, que tinha ali, estava construindo uma relação e literalmente é uma relação também a comunidade, ela estava ali engajada com você, estava ali que não é quitada com você e de repente você não está mais, a marca não está mais, ela não está mais presente, ela não fala mais sobre aquilo. Isso também é um erro crítico e acontece, sem falar dos problemas de comunicação, tem muito problema aí que acontece nessa estratégia. Dentro da comunidade. Qual que é a finalidade? Eu só quero finalizar com um case do Nubank, Nubank e do iFood, mas o Nubank foi uma das primeiras comunidades que foram lançadas, eles lançaram muito direcionadas ali para os próprios usuários, retroalimentar, então volta naquilo que a gente falou, para os próprios usuários dizerem exatamente o que está acontecendo, quais são os problemas, como se facilita, só que ali você viu uma estratégia de proximidade e criação de canal. Então, se você de repente não também estabelece para que é aquele canal, vira um bafafá, vira uma zona... Um muro de lamentações ali das pessoas e que não vai ter gestão também sobre aquilo. E não tem uma finalidade. E acredito que esse ponto e esse fato às vezes que você colocou da pessoa às vezes abandonar, porque aí tem vários cenários que podem ali acontecer. Às vezes a pessoa está ali no início de um start em que ela consegue estar ativa, participando, e depois pelas demandas da própria marca que começam a evidenciar, enfim. E aí por isso que eu acho que acredito que entra num planejamento todo que é o crucial para isso. E aí eu quero trazer aqui para um ponto seguinte do quanto é importante e aí pode-se fazer valer papéis de embaixadores dentro dessas comunidades para não permitir com que isso aconteça. Boa. Né? Então, aí trazendo para esse olhar agora, você que participou e esteve aí à frente, e eu já vi isso também dentro de alguns grupos que eu participo, as pessoas às vezes ficam nessa dúvida. como eu faço para de repente determinar e escolher uma pessoa para ser embaixadora na minha comunidade? Como eu determino essa pessoa? Porque essa pessoa ela vai ser, se eu, por exemplo, eu e a Labá não consigo instalar ativa por conta às vezes de viagens, por estar de repente com alguma demanda, mas eu tenho alguém que continua mantendo isso fortalecido para que a coisa aconteça. Sustentação. Então, o quanto, vamos falar aqui de dois pontos, o quanto é importante o papel de embaixadores, de ter ali para você manter essa construção e outra, como definir e escolher esse embaixador, embaixadora, para atuar dentro da comunidade? Perfeito. Importantíssimo uma vez que é quem faz acontecer. Nossa, por muito tempo eu fiquei pensando assim, nossa, ser, eu vi um termo que é sensacional, herói de carreira solo, alguma coisa nesse sentido, de que você acredita que é você que vai salvar a humanidade, você que vai fazer tudo, nossa, vira queira as minhas costas, aí eu vou. Esse conceito, ele é absurdamente incorreto e dentro da comunidade principalmente, você é, vou trazer você assim como exemplo, você trouxe a ideia, você trouxe o conceito do people centric e as pessoas em volta começam a falar, elas começam a promover esse, esse é o case mais perfeito, porque você dá espaço para as pessoas discutirem. Então, a estratégia de comunidade não é você ser o protagonista, é você levar discussões, fomentar conversas, estimular provocações e reflexões, é esse. Depois, você sai de cena, por quê? Quem é a estrela da comunidade, desculpa, mas não é você, pessoa, são as pessoas, em volta, não é você, não é o Isa, mas são as pessoas que estão ali que precisam exatamente construir e que estão consumindo aquilo. Por que embaixadores, nesse caso, é uma estratégia importantíssima? Porque são eles que fazem, eles já sabem, eles sabem por que eles vieram até você, eles sabem o que eles querem saber e são eles que estão mais presentes. Aí eu já vou me conectar do como escolher. Gente, eu tenho total certeza que todo mundo gosta aqui de ser escolhido sobre alguma coisa. Então, se você identificar alguém que está se movimentando bem ali na comunidade, que está falando, que está comentando, que está compartilhando, pelo amor de todos os santos, traga essa pessoa para o foco, celebre ela, reconheça essa pessoa, porque é uma pessoa que primeiro apoia, mas que faz girar e que consegue conectar ali as pessoas em volta de um jeito que a gente não consegue. Então, e ela, nesse caso, está ali no dia a dia, está fazendo movimento, então se você, de repente, percebe alguém que faz um movimento diferente, que cria temas, que discute, que arrasta a multidão, por favor, chame ela para ser uma das embaixadoras. Porque a gente também tem essa visão de ter uma pessoa que é a falante, a personalidade que é a falante, e tem que ter também os multiplicadores. Os multiplicadores são fundamentais, que nesse caso, os embaixadores. E pensando nos embaixadores, essa questão de como eles se portam, como eles são no estilo de comunicação, como eles arrastam a multidão, é o que puxa. Então, para escolher se a pessoa está se movimentando, se ela tem uma base, se ela está bem relacionada aos valores da marca ou da comunidade, se ela entendeu ali para que aquela comunidade funciona. Porque não adianta nada eu chamar uma pessoa embaixadora, para, de repente, estar ali promovendo, sei lá, não é nem crítica sobre a comunidade, mas promovendo uma crítica política que, de repente, não faz sentido naquele espaço. Então, para chamar embaixadores também é importante que você chame pessoas que tenham essa visão situacional, sabe? E você vai construindo um relacionamento com esses mais próximos, porque eles vão ser fundamentais para a sustentação e o alcance da comunidade com consistência e com alegria. Sim, e é um ponto bem importante que essas pessoas, elas se tornam, na verdade, guardiões dessa cultura e guardiões dessa marca. Vamos dizer assim, acaba que isso naturalmente acontece, seguindo por vários pontos que a gente sinalizou, sobre essa questão de olhar e identificar pelas questões de valores, por ter essa questão de admirar e, de repente, poxa, quero aprender com essa pessoa, entender como ela faz. Eu posso falar, por exemplo, pela pessoa a qual eu me desenvolvo, a qual eu tenho proximidade, que é o Joel Jota e, por exemplo, ali dentro dos grupos, ele, por exemplo, é uma pessoa que sempre enfatiza sobre isso e fala assim, eu posso ter pessoas ou ter inúmeras, milhões de pessoas ali ao redor, mas, principalmente os nossos grupos, né, de masterminds que são mais restritos, ele sabe, eu sei quem são os meus guardiões de cultura aqui dentro, né, ou seja, que são as pessoas que entendem os valores, aquilo que realmente, pra mim, é importante que eu defendo coisas que eu não vou permitir, coisas que vão, então eu sei que eu tenho essas pessoas ali que, naturalmente, elas adotaram essa postura e que elas vão observar e qualquer coisa elas vão me sinalizar. Exato, elas vão, literalmente, elas vão me sinalizar quando, gente, aqui está trazendo alguma coisinha. Se está acontecendo alguma coisa ali, ela vai dizer pelos pontos de contato. Então, ele brinca, né, por exemplo, tem 200 pessoas nesse grupo, ele fala, poxa, eu tenho aqui 3, 4 pessoas que eu sei que são minhas pessoas de confiança, que são guardiões da minha cultura. Porque acontece por essa construção, que é o que nós estamos falando, de toda essa identificação, gera-se por essa conexão de confiança, né, porque você sabe que vai ser a pessoa que, de fato, vai estar ali colocando aquilo que são coisas que você acredita. Que você acredita, exato. Não vai levantar bandeiras adversas, não vai ter posturas ou condutas incoerentes com aquilo que você acredita. Então, essa junção e aí de acontecer esse alinhamento, ele é muito importante. Então, até isso vale para as pessoas aí que, de repente, estão dentro de comunidades ou participam de comunidades e falam, poxa, eu queria ser embaixador de uma comunidade, né, eu queria ser a cara dessa marca, etc. Você precisa colocar isso como escopo para você. Total, primeira coisa. É você se aprofundar pelo acontecimento e voltamos a dizer, marca, PJ lá, empresa ou marca, pode ser uma pessoa. Então, é entender. Primeiro, poxa, eu vou conhecer, vou me identificar, né, o que essa pessoa preza, qual que é o posicionamento dela, qual é a linha que ela segue e aí você vai conseguir ter essa linha ali para você, como o Isa falou, porque a pessoa observa, a pessoa vê a sua conduta, vê como você conduz, foi o que aconteceu, por exemplo, comigo. Era informalmente nessas aulas, no encontro de Zoom, eu com a minha forma de ser, pela minha forma instintiva de agir, deu ter ali, às vezes, o perfil da liderança, de organizar, turma, vamos fazer isso, pô, vamos acontecer, vamos seguir para essa linha, vamos fazer assim. Por quê? Porque eu já entendia que se fosse ele que tivesse ali alguém diretamente da equipe, seria essa a condução. Uau, que legal. E aí, naturalmente, eu me posicionava para aquilo, então, aquilo despertou e chamou atenção, falou assim, poxa, essa pessoa, ela tem realmente uma conexão que está alinhada com aquilo que realmente defendo para a marca e me representa. Então, aí, vem uma relação de confiança, que algumas vezes as pessoas, são perguntas que às vezes acontecem de me perguntarem, nossa, mas como é que você é tão... Por conta disso, é uma relação que já são de quatro anos e tudo isso só sustenta pela confiança que você gera na outra pessoa. porque sem confiança, gente, exatamente, sem confiança não vai sustentar. Por quê? Aí até entra nesse ponto que eu quero trazer agora, que é justamente dos papéis principais dos embaixadores, que são essas pessoas que estarão ali ativas, representativas e tal, e acompanhando o movimento, porque, por vezes, a pessoa não vai conseguir estar lá de olhar, que é o observar os comentários, os feedbacks e as sinalizações de coisas que tendem a acontecer, seja positiva negativamente. Então, o quão é importante, né, o quanto que, de repente, as marcas, elas deixam de observar isso e o quanto que, observando isso, ele agrega ainda mais para a marca e potencializa essa credibilidade dela. Você, né, já começa com o Vogue, assim, porque é literalmente isso, você acompanhar o que está de burburinho. eu estou tentando lembrar o nome de uma plataforma, mas não vem ao caso aqui, que é literalmente um mapeamento dos principais temas que estão ali nas conversas, né? Eu gosto muito de um conceito que fala da fofoca, porque é da fofoca, no meio da fofoca que você consegue entender qual que é a linha de pensamento. O meu olhar, assim, comportamental é mais do que, é além do que é falado, porque aquilo que você fala é uma parte do que o seu cérebro produz e uma parte do que o seu cérebro assimilou. Aquilo que você não fala necessariamente, mas aquilo que você tem por trás, é onde estão ali as conexões e o que mais acontece. É onde as coisas mais intrínsecas, os conceitos mais consolidados acontecem. Agora, o ponto que eu trago aqui é como é que a gente consegue capturar esses comportamentos que estão por trás. Então, dentro de uma comunidade que é rico, que é incrível, é no ambiente onde as pessoas estão mais à vontade, elas xingam, elas elogiam, elas tacam pedra. Gente, ali é o melhor cenário de estudo comportamental, porque você consegue ver a pessoa no seu jeito natural. Agora, se você, de repente, não considera o que está sendo discutido ali, putz, você está perdendo dinheiro. Porque, afinal de contas, você está conseguindo pegar um comportamento em um dado tão genuíno, tão puro, sabe, tão transparente e tão impensável, que é ali que você consegue cavar as informações e pensar em, beleza, quais serão os meus próximos conteúdos, o que que essa comunidade, ela não faz sentido para ela, né, e aí, eu já fazendo uma correlação aqui com o Joel Jota, que também é sensacional a figura, e eu, que é, eu tenho total certeza, assim, que ele conseguiu entender ali, beleza, qual que é a palavra que para esse meu público faz sentido e é traduzido em uma ação muito rápida, e qual que é a palavra que não faz sentido, que a pessoa me virar e falar, cara, tira isso daí daí, se você vira e fala, sei lá, onomatopeia, nem sei o que que é isso, mas é esse termo que eu quero trazer, se você não analisa o que que as pessoas, o que a sua comunidade está dizendo para você se conectar com ela, aquela linha de relacionamento inversa, perde, porque aí fica só você sendo ali falando, botando um monte de coisa para fora, e o que a comunidade pode trazer para você, para você refinar, para você alimentar a sua comunidade, se perde, então se não analisa, se não observa isso, se não monitora, é dinheiro jogado fora, e você perde estratégia, você perde anos de conexão, e aí a gente volta para aquela questão de confiança, né, tem isso, tem isso, a gente só se relaciona com confiança para quem a gente conhece, para quem observa a gente, Caju, querido, música incrível de Lineker, tem falado muito sobre isso, me olha, me observa, me conheça, então, outras, outros elementos do entretenimento como um todo começam a trazer para a gente esse ensinamento de como é que eu conheço outra pessoa, o que é conhecer, o que ela gosta, o que faz para que ela venha e consuma mais, o que faz para ela cantar minha música todos os dias, é sobre o que, então, eu vejo muito esse gancho do VOC, esse gancho dos dados, trazendo uma informação que talvez as pessoas não utilizam com muita profundidade, então, não conseguiam coletar ali para um, não digo benefício, mas para uma possibilidade de coisas para um refinamento, porque, a gente trazendo a questão comunidade, elas podem se dar, né, por uma criação já após a estruturação bem desenvolvida de uma empresa, de uma corporação e estrategicamente já ser criada para ter esse envolvimento com o cliente, para potencializar estratégias, etc e tal, e elas podem nascer pela junção de pessoas que começam ali naturalmente a se conectar com você e querer conhecer um pouco mais, compartilhar a mesma ideia, a metodologia, mas só que, trazendo para um ponto único, comunidade, ela pode se transformar num grande modelo de negócio. Nossa, total. E ela é um grande pilar também para isso, só que, por vezes, você já criá-la com esse objetivo de fazer negócios e vendas, ela não vai acontecer, ela não vai fluir. Não. isso pode vir a ser uma consequência de começar a promover encontros, etc, as coisas funcionarem, mas você já criar querendo isso? As pessoas acham que os seres humanos gostam de ser enganados, né? Ninguém gosta de ser enganado, essa é a primeira coisa, assim. Então, se você realmente me chama para um grupo de WhatsApp, que agora é o grande desafio dos seres humanos de lidar com... Nossa, haja grupos. Mas se você realmente me chama para um grupo de WhatsApp para só me lançar ali um link de compra, gente, eu vou silenciar esse grupo instantaneamente. Se não sair. Ainda mais agora que diretamente, às vezes, não aparece mais ali quando a pessoa saiu, você tem que ir no histórico de participantes para ver quem saiu ou não. Você saiu oculto ali e ninguém nem viu que tu saiu. Nossa, ninguém nem viu que tu saiu. A gente precisa voltar sobre esse ponto, assim. E até aproveitando, enfatizar que a gente está falando de comunidade, aproveito para enfatizar aqui porque eu tenho uma comunidade que está nascendo, na verdade, que é a comunidade de pessoas no centro. Tanto agora, eu vou pedir para o pessoal colocar o link aqui para se você quiser entrar, né? Venha fazer parte disso. Também no final, depois vai ter o link para você adentrar. E esse ponto, por exemplo, até para entrar lá na comunidade, tem um... A pessoa só entra realmente passando por um forms, tá, gente? Por quê? Porque é importante conhecer qual que é o objetivo, o que a pessoa quer ali dentro do espaço. E aí, trazendo para esse ponto, isso, por exemplo, acontece. Aconteceu já. Deu acompanhar, num período ali, pessoas que tinham saído e perguntar o motivo dela ter saído. O que aconteceu? Será que, de repente, o que estava rolando lá não foi de agrado? Enfim. E foi interessante, né? Algumas pessoas responderam, outras não, assim como pesquisas que a gente faz com cliente. Ok. Mas outras aconteceu, de falar, porque eu estou mais envolvida com algumas questões de uns cursos que eu comprei, então eu saí de algumas comunidades porque não está dando, porque às vezes várias mensagens são inúmeras. Outras ali, realmente falaram assim, ah, é porque eu... Ou porque eu fui trocar era telefone corporativo e aí atropelou outro número. Então é importante eu entender. Então, assim, porque como a gente está falando aqui muito de construção, eu falo porque eu estou passando por esse momento. Tipo assim, porque ainda é muito no início. Então ainda não tem tanta aquela questão das pessoas terem um entrosamento. É você que precisa puxar, dar aquela enxigada, tentar trazer ali alguns compartilhamentos de algumas coisas para que as pessoas de repente sintam essa conexão. E eu sinto também porque às vezes as pessoas estão ali na comunidade, mas por mais que você esteja ali e você esteja perto, às vezes as pessoas, elas se sentem ali, cara, mas eu vou interagir, vou falar alguma coisa e falo, cara, a comunidade ela é para isso. Ela é para você ter essa oportunidade de contato com a pessoa. Porque às vezes a pessoa fica naquela ressalva, ah, não, mas eu não vou mandar uma mensagem, não vou responder. Temos medo de socializar. Exato! E foi um ponto que eu achei bem curioso porque, por exemplo, lá nessa pesquisa, na consulta que eu fiz, que eu faço umas perguntas o que mais as pessoas foram objetivos ali na comunidade, cara, se eu colocasse 60, 70%, colocaram networking. Olha isso! E aí foi um ponto que eu elenquei dentro da comunidade e fiz até um bench sobre networking, que, ou seja, como você quer buscar networking, mas se você tem esse ou a não-vontade ou esse receio de se relacionar. Nossa! Networking é sobre relações. É sobre isso. E foi aí que eu quis dar essa porque eu sou muito... Eu não sou muito daquela de levar a resposta pronta. Eu gosto de questionar para fazer a pessoa chegar nas conclusões. Eu acredito que isso é a melhor forma de você fazer com que elas construam seus próprios raciocínios. E aí eu quis dar esse start. Eu falei assim, turma, eu recebi... Aqui a gente teve um grande start falando sobre busca de networking, mas o que é networking para vocês? Eu fiz a provocação para tentar entender. E aí eu falei, bom, grande parte de quem está buscando, mas a gente precisa se relacionar. Então, até turma, comunidade de pessoas não senta agora um recado para todos vocês aqui. Vamos aquecer e vamos fazer essa troca. Porque se a gente busca networking... Gente, networking não é troca de cartões. Se a gente levar para o lado de WhatsApp não é troca de contato. Não é só o LinkedIn. Networking é sobre construir relações. E eu falo isso porque hoje grandes acessos que eu obtive na minha carreira e que muitas pessoas me perguntam como aconteceu foi sobre porque eu sei e soube fazer networking. E eu soube ser sempre uma pessoa. Isso é uma premissa que eu aprendi com o Joel lá em 2020. Seja sempre uma pessoa interessada, não interesseira. Isso é um outro grande ponto. Então, quando você coloca isso como uma premissa e você se relaciona sobre o servir e sobre trocar e você mantém essa relação alimentada, é onde você consegue de fato fazer com que essa pessoa sempre se lembre de você. e isso depois é uma consequência porque é uma relação. Aí, isso já está solidificado e construído. Então, a comunidade é um grande ponto para isso. Então, aproveitem esses espaços. Eu tenho certeza que o Isa também faz parte desse mundo de CX. A gente tem inúmeras no Brasil. Muita. algumas específicas só de mulheres ou umas outras só das negras que também faço parte. A minha, por exemplo, é para ambos, né? Não tem essa questão de gênero. Ela é aberta para todos e é uma visão também que traz mais experiência mas ampliando mais para a parte de negócios. Onde a gente fala de liderança, a gente fala de todas essas temáticas. Já é um leque um pouco mais aberto. Então, é por onde você se identifica? O que você quer levar? Então, fala um pouco sobre esse contexto. Qual que é a sua visão considerando sobre isso? A gente cai nesse ponto quando eu falei sobre medo de socializar. Depois do período de isolamento social da pandemia alguns estudos trazem essa questão da dificuldade das pessoas de gerarem conexão de trocar. Então, cientificamente vamos dizer assim eram pessoas que estavam socializando interagindo e do nada do Neida vão todos para suas casas e fiquem lá. Interagem somente considerando as questões mais críticas e sensíveis algumas funções mas interagem de lá. Então, o nosso jeito de se relacionar com o mundo exterior ele mudou. E aí, mesmo sendo no formato digital para eu dar minha cara aqui e ser julgado ou não vem um monte de coisa. Mas eu trago isso eu sei que a gente passa sobre comunidade e na verdade comunidade é muito mais é praticamente um estudo social, né? Porque ali as pessoas interagindo você perguntando você falando você coletando você aprendendo você trocando e essa questão da troca que você trouxe eu super entendo que é fundamental e a gente no mundo corporativo colocou algumas travas assim, acho que eu adoro o príncipe o pequeno príncipe, né? Eu estou revendo algumas coisas e tem alguns conceitos muito legais sobre essa questão de você amadurecer mas não perder a reunidade. a gente começa a avançar na nossa carreira profissional e vai entrando em tantas travas em tantos blocos fechados ah não porque se de repente se eu me expor se eu falar um termo aqui errado com toda certeza o pessoal vai me dar uma avaliação do desempenho errado ah não mas se eu falar com aquele chefe com aquela pessoa daquela área ai nossa vão achar que eu estou querendo sair de área então as nossas relações além daquele impacto de não querer sair de casa ela também passa para aquele cenário de e se e por por que então isso trava a gente começa no cenário corporativo tem esse impacto do cenário corporativo nem vou falar sobre as construções das famílias porque também tem um outro impacto também fala sobre como que você se relaciona como se você se posiciona se você dá sua voz se você dá sua opinião gente sua opinião é aceita você é um ser humano assim como eu assim como ela assim como Joel então a sua informação ela é válida a sua experiência e isso é o grande desafio não só das comunidades das relações humanas que eu acredito que é o que eu tento trabalhar muito estou trabalhando muito agora sobre isso que é empoderar as pessoas sobre a relação humana você é valoroso você é valorosa a sua opinião é importante a sua perspectiva sobre um problema é extremamente necessária então trazer a sua perspectiva ela vai fazer uma conexão para outra pessoa que está na sala e ai esse receio de contribuir é algo muito mais profundo que a gente precisa tratar não somente em terapia mas com as pessoas à nossa volta eu estou fazendo muito esse exercício de network agora de trocar e ai minha estratégia para facilitar o seu dia a dia é assim você gosta de um tema fala sobre a água nossa essa água está gostosa começa falando sobre temas que são fáceis para você isso também dentro da comunidade começa falando sobre temas simples ah gosta de VOK eu gosto muito de VOK Denis meu querido amo você gosto muito de VOK começa com isso mas você não precisa também trazer tipo a tese da NASA não é sobre isso é sobre você começar a conversa eu gosto desse tema vamos trocar eu fui recentemente no Conor Rec e que delícia que lugar eu saí assim exausto depois porque foi muita carga de troca de conhecer de falar e blá 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 e muito rico eu agora a gente está muito falando sobre inteligência artificial e eu acabei de sair da experiência ali do iFood e foi eu passei no iFood minha cadeira foi de gerente de treinamento e qualidade de comunicação e aí dentro desse último congresso eu fui ali falar o que as pessoas estão fazendo sobre IA e aprendizagem levei isso dentro né debaixo do braço assim fui lá em um fornecedor fui em outro fornecedor fui em uma sala fui em uma pessoa e fui trocando o que vocês estão fazendo o que vocês estão discutindo porque tem esse olhar curioso mas o olhar de que você também consegue agregar e você também consegue trazer seu ponto de vista e ele é muito aceito independente de né a gente tem aquele conceito de perguntar errado né a gente aprendeu tem medo de perguntar na verdade né de expor ali de se expor de achar na verdade que vai se expor e de repente ai gente que pergunta ai de repente minha pergunta não é relevante gente faça troca isso pode parecer clichê a gente falar sobre isso mas é importante é importante você levar essa visão e se posicionar eu vou te falar que eu estar dentro de comunidades né e por vezes a gente diz comunidades as comunidades podem ser oriundas de alguma mentoria alguma coisa que você está fazendo de alguma empresa ou de comunidades naturais de pessoas que estão ali debatendo sobre um determinado assunto objetivas mas você se colocar ali seja para você fazer perguntas se colocar na humildade de aprender num modo aluno você pode ter certeza que sempre vai ter alguém observando seu comportamento tá todo momento tem alguém observando a gente e isso é importante você estar e ser você não é sobre ser ai criar ali uma persona ou colocar achar que tem uma forma meu Deus de repente não não vou perguntar sobre isso cara é sobre ter essa troca gente comunidade é um ambiente por vezes muito de aprendizado e de troca socialização seja exatamente seja dentro de de próprias marcas né de empresas ali sem te colocar mas as pessoas podem estar fazendo essa oportunidade de uma substituir a outra poxa como é que você aplicou essa plataforma ou usou esse produto no seu negócio qual resultado você obteve com isso mesmo aliás utilizando a mesma coisa que podem ser para uma mesma finalidade mas uma entendendo o universo da outra nossa sobre temáticas e assuntos são as pessoas compreenderem visões distintas e de repente aproveitar insights e trazer para os seus negócios então logo o que eu quero enfatizar se você pertence ou você está em uma comunidade aproveite para você poder aprender aproveite para você estar ali envolto de assuntos e empresas tenham sempre pessoas ali sejam embaixadores ou pessoas que vão estar oficialmente denominados embaixadores ou pessoas que vão estar ali como guardiãs acompanhando para obter informações e você já agir sobre alguns pontos que podem estar levantando negativamente sobre melhorias para evitar realmente já ter uma gestão de crise antes que ela se instaure e trazendo até para essa questão de toda essa ótica e dessa diversidade de pessoas e a gente falando de diversidade também que eu acredito que é bem importante o quanto eu vejo e eu acredito que seja extremamente necessário as comunidades elas apostarem cada vez mais em comunidades que sejam diversas e sejam inclusas e o quanto que isso você pode elencar ou trazer como exemplificação que potencializa essa credibilidade e essa reputação da marca quando ela abre esse leque e de fato ela traz o olhar e esse cuidado para esses recortes eu consigo entender que a marca não é só para um público específico que ela não é só feita para um padrão estético ou de gênero sobre algo e aí eu consigo me identificar mais então falar sobre diversidade não falem sobre diversidade na comunidade acho que depende do seu objetivo mas trazer a diversidade para dentro da comunidade ela é necessária porque não é todo mundo igual a você porque o mundo não é feito somente de um perfil específico seja racial seja de gênero seja de traço seja de cor não é só sobre isso então é necessário demais a gente adaptar para a realidade das pessoas que vivem e eu trago um exemplo assim voltando né eu sou uma pessoa de relacionamento amo trabalhar com atendimento vim desse cenário e eu estava enviesado confesso que a experiência de atendimento desculpa mundo que a experiência de atendimento era só vivida aqui no Brasil desculpa aqui em São Paulo e aí eu trazia alguns termos não porque as pessoas de atendimento elas como fala elas elas se sentem assim assim assado sentem trinche com outra coisa né eu tinha esse conceito muito lapidado na minha cabeça e está errado porque se você vai no norte do Brasil trabalhar com atendimento é honroso trabalhar com atendimento é uma das principais potências honroso no sentido de a galera entende como não somente uma oportunidade de ascensão de carreira mas entende como uma receita sólida também porque essas profissões elas são diferentes em alguns estados e aí você já começa a perceber a diversidade a diversidade cultural uma coisa para São Paulo uma coisa de repente para o Rio uma outra coisa é para João Pessoa isso eu estou falando de local agora se a gente está falando de gênero se a gente está falando de etnia se a gente está falando de povos originários são outras perspectivas de um mesmo produto ou até mesmo de uma experiência que você não consegue ter só ouvindo aquela pessoa X de cabelo X de jeito X ela não vai conseguir alcançar e te dar insights diferentes que outras pessoas conseguiram dar eu não consigo dar um insight por exemplo de uma perspectiva de uma mulher não consigo não consigo dar um insight de uma perspectiva de uma mulher que tem cabelo por mais que eu tenha trança é um outro olhar eu não estou na pele dessa pessoa não consigo entender eles tem espaços que eu não consigo entender qual é a percepção dela então a diversidade ela é necessária para literalmente ampliar trazer outros perfis trazer outras histórias trazer outras reflexões e que gente sozinho a gente volta para aquela questão do herói sozinho solitário não dá para fazer porque a gente precisa construir com perspectivas diferentes e é isso que traz resultado as marcas elas estão cada vez mais potencializadas porque é isso que traz resultado diferente se eu tenho uma forma diferente de chegar até o nome alabaceste uma forma inovadora uma forma ousada de uma outra perspectiva isso pode me reduzir tempo isso pode me trazer muito mais lucro isso pode me trazer muito mais fidelização então a diversidade olhar diferente traz esse retorno por isso que é tão fundamental também em comunidade que bom e bem crucial esse ponto agora que você colocou no final e que eu concordo e acredito que é o que a gente deve considerar e ter essa atenção e esse cuidado vamos dizer assim nessa condução para essa construção Isa um ponto aqui que eu sempre coloco aqui já seguindo aqui para o nosso final porque a gente vai conversando a gente nem percebe o tempo fluindo as coisas vão indo assim muito rápido isso é sempre muito bom porque vê porque a gente se envolve de fato na conversa mas eu sempre gosto de ouvir aqui dos meus convidados deles a visão na sua visão o que você considera ser um relacionamento de sucesso cliente e empresa que delícia eu considero que é saudável para todos eu sei que é meio romântico esse termo mas uma relação de sucesso entre marca e cliente ela é baseada com benefício para todos os lados e aí eu até expando isso para todas as relações se eu vejo uma marca que ganha ou que lucra através das minhas costas só com tudo que eu faço eu não vou querer estar perto eu não vou querer estar presente então esse jeito de deixar claro de trazer os benefícios de entregar o valor de ser transparente de ser objetivo de ser humano nossa gente ser humano hoje é algo a gente fala tanto de tecnologia mas trazer a humanização trazer a vulnerabilidade trazer o que é importante para a pessoa e em troca disso entregar um produto gente isso é uma relação justa equilibrada e aí eu também trago isso para dentro do mundo corporativo nós precisamos de relações justas e equilibradas eu como um liderado eu quero me sentir parte eu quero me sentir visto eu quero me sentir desenvolvido eu como líder ou nesse caso como um CEO empreendedor eu quero que o produto ele entregue eu quero que o produto ele alcance resultado gente todo mundo tem seu interesse é justo é real ele só precisa ser sabe transparente sim precisa deixar os pingas nos is ali no sentido de beleza o que eu faço o que eu espero como é que eu te entrego porque senão a gente acaba entrando numa linha de expectativas erradas e o pior enganar né então assim a gente tem um cenário capitalista e corporativo e desafiador como um todo onde a questão de como a gente aquela questão de passar a perna né é muito presente esse termo é muito presente de passar a perna né de enganar infelizmente ele é presente não que ele precisa ser né é como fala praticado ele precisa ser combatido né ele precisa ser mais pensado em como é que a gente conecta como é que todo mundo tá junto como é que todo mundo alegra porque afinal de contas propósito é baseado nisso eu acredito aí a gente volta para o universo da nossa conversa eu acredito em algo que você acredita eu defendo algo que você defende isso que você tá falando me representa então a gente já tá numa situação de relacionamento legal base beleza como é que a gente dá sustentabilidade nisso seja no mundo corporativo pensando em líder e liderado seja entre cliente e marca trazendo preço justo trazendo propostas equivalentes trazendo uma defesa social ambiental que sejam válidas mas também trazendo ali no que é acessível para os nossos clientes né então acho que o mais fundamental para a relação é a transparência né e a justiça entre os pontos para ninguém se sentir enganado que máximo Isa obrigada super pela sua participação obrigada pela sua presença pelo seu tempo pela sua dedicação e contribuição aqui sucesso sempre na jornada que você consiga compartilhar sobre a sua visão sobre a sua ótica sobre isso que você acredita que pessoas que acreditem né na mesma linha ali que você possam se conectar possam te conhecer para a gente reverbere cada vez mais essa mensagem positiva no mercado e potencializa essas relações Axé assim seja conte comigo muito obrigado por existirem Laba preciso dizer assim que só o fato de você estar aqui já é um grito gigantesco dando voz para nós para pessoas que acreditamos nisso pessoas no centro e você trouxe isso gratidão porque você trouxe um impacto social assim que as pessoas pensam de um jeito diferente por conta dessas discussões por conta de pessoas que constroem comunidade que nem você muito obrigado pelo convite galera estou muito feliz de estar aqui mas muito feliz aí de ter esse contato com você de verdade isso é uma inspiração para mim ai obrigada 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 mesmo bom gente e recebendo uma mensagem cariosa como essa agradeço vocês também que está sempre aí na escuta e acompanhando o Yalaba Cash este nosso canal que vai aí brevemente fazer um ano e quero aqui enfatizar e reforçar o pedido entre lá na comunidade vamos fortalecer essas conexões vamos ali trocar essas ideias construir esses pontos eu estou lá ativa estou sempre lá para poder contribuir e tirar dúvidas naquilo que eu possa conseguir direcionar mas é um ambiente que é para ser de todos é um ambiente para que as pessoas possam aprender juntas a gente tem ali envolve ali alguns bentes que a gente consegue trazer algumas temáticas para que as pessoas possam trocar mas é um ambiente para que as pessoas construam em conjunto então façam parte acesse aí pelo QR Code vai ser um prazer ter você lá no espaço bom ficamos aqui com mais episódios do Yalaba Cash agradeço a sua audiência e estar junto com a gente em todos os canais continuem sempre conectados e semana que vem a gente está de volta e aí e aí Obrigado.